Olá pessoal, Thaís e Biel postaram um vídeo nessas redes sociais que após eles passarem esse final de semana maravilhoso nesse hotel em Campos do Jordão, eles já voltaram pra casa. A Thaís fez um vídeo mostrando que ela já estava na sua casa, ela que ficou nesse hotel, os dois resolveram passar momentos juntos. Somente os dois, bem romântico pessoal, e olha que lugar lindo, e lógico né, os dois merecem muito, tudo isso e muito mais. E nós aqui do canal Nubia Ribeiro sempre postamos vídeo de Biel e Thaís, desde o começo quando tinha a fazenda, quando tudo começou. Então fica ligadinho que em breve tem mais vídeos. Tchau. 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 Tchau.